Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em pauta. A Receita Federal foi criada em 1968 e tem várias funções essenciais para a economia brasileira. Concentra a arrecadação de impostos federais, fiscaliza as nossas fronteiras, combate listos fiscais, como contrabando de mercadorias e produtos. Também está no dia a dia de pessoas e empresas no Brasil e busca simplificar e facilitar o ambiente de negócios no país. Sobre essas e outras iniciativas, comigo aqui hoje no estúdio, Júlio César Gomes, secretário especial da Receita Federal, ligado ao Ministério da Economia. Boa noite, secretário. Boa noite. Secretário, a gente abordou aqui no começo do programa essa importância da Receita Federal e a gente sabe que, por exemplo, o ano passado o PIB do Brasil foi de 8,7 trilhões de reais e a arrecadação foi de 1,9 trilhão de reais, pouco mais do que 20% desse volume da economia brasileira. Isso demonstra a importância da Receita Federal no Brasil? Quer dizer, ela está diretamente ligada ao funcionamento da economia do país? Sim, o Paulo, os tributos são as principais fontes de custeio dos estados, dos municípios, da União. É a fonte sem a qual a gente não conseguiria implementar políticas públicas importantes, tanto para criar uma infraestrutura a fim de melhorar o ambiente de negócio, como também as políticas sociais. E a Receita Federal, dentro dessa importância que é a arrecadação de tributos, tem batido recordes de arrecadação, ainda que tenhamos passado por um período mais grave nos últimos dois anos com a pandemia. A Receita Federal, como bem você disse, ela atua não só na arrecadação de tributos, mas ela busca que essa arrecadação de tributos seja cada vez mais racional, de forma que todos paguem o tributo e, por essa razão, possam pagar valores de tributos que sejam mais razoáveis para não atrapalhar o seu negócio. A Receita Federal também atua nas fronteiras. Isso é muito importante, porque ela preserva a concorrência entre as empresas de forma que o produto contrabandeado, o produto falsificado, não ingresse em nosso território, prejudicando não só as empresas, que realmente há um desequilíbrio concorrencial quando esses produtos entram sem a sua tributação, mas também proteger a população de males que possam vir a causar a saúde, sanitário e outros males que a sociedade poderiam ser vitimadas com isso. Então, a Receita Federal tem atividades muito complexas e muito amplas no ambiente do nosso país. Isso é muito importante, que é a função do Estado. E essas atividades, a gente pode dizer que se dividem em três grandes diretrizes? Seriam simplificação e desburocratização, rastreadibilidade desses produtos e mercadorias e harmonização da nossa legislação com as legislações de outras economias avançadas no mundo? Essas três diretrizes estão hoje ali na Receita Federal? É, perfeitamente. A Receita Federal, ela faz um esforço e um trabalho muito profissional, muito técnico, para tentar conciliar de uma forma ponderável, tanto essa atividade dela, mais de enforcement, que é aquela atividade de fiscalização, de combate, com essa atividade em preservar as empresas, o negócio, melhorar o ambiente de negócios no nosso país, a fim de atrair investimentos. Então, você conciliar essas duas necessidades, necessidade... O poder da lei. O poder da lei, aplicar a lei de forma mais combativa e você tentando corrigir esses desvios de conduta com você criar uma simplificação, uma segurança jurídica para você atrair investimento no nosso país. É importante gerar empregos e tudo mais que a gente precisa. Isso daí parece ser simples, mas não é. Um exemplo de simplificação e desburocratização é um operador econômico autorizado que existe ali no âmbito da Receita Federal e envolve o comércio exterior, quem importa e quem exporta no país. Ele já tem alguns anos. Queria que o senhor falasse um pouquinho dele e os resultados alcançados. O programa OEA é um programa que realmente ele concretiza essa necessidade de você entender que você tem que cuidar das fronteiras para que não ingressem produtos que possam ser contrabandeados, produtos, os descaminham, mas ao mesmo tempo você entender que aquelas empresas, o exportador e o importador, que ele tem boas práticas, tem práticas de conformidade, você contemplar essas empresas de forma que elas possam ter um tratamento mais facilitador. Você poder fazer com que o fluxo de mercadorias, tanto de entrada como de saída de produtos, ele flua de uma forma mais dinâmica, mais constante, mais ágil. E todo mundo sai ganhando com isso. Sai ganhando não só a empresa, como sai ganhando o nosso país em ele poder receber esses produtos importados com a celeridade que as indústrias precisam dentro da sua produção, é muito importante essa agilidade. E insumos. Os insumos entrando na cadeia de valor que entra, como também exportar e gerar divisas. Então, OEA é um programa que visa isso. E nós conseguimos resultados muito expressivos. Hoje nós temos um percentual muito elevado e nós estamos avançando mais. Esse programa, ele não tem fim, ele vai se aprimorando com o tempo e ele vai tendo cada vez mais empresas que vão aderir ao programa. E a gente já tem um percentual muito expressivo, tanto para exportação como importação, onde nós conseguimos atrair grandes empresas brasileiras. Uma delas é a Petrobras, que nós tivemos a satisfação de conceder o certificado OEA ainda desse ano. Perfeito. E também a gente pode comentar aqui essa questão da legislação tributária no Brasil. Se você for ouvir, economistas, empresários, eles criticam muito essa legislação tributária no Brasil, é muito complexa e tal, envolve essa questão da abertura de negócios, atração de investimentos externos. E vocês têm dois grandes programas, que é o Confia e o Considera, que trabalham com essa questão da legislação tributária no Brasil. Queria que o senhor falasse um pouquinho o que vocês estão fazendo em relação ao Confia e ao Consolida, perdão. Certo. O Confia, ele é um programa de conformidade voltado para tributos internos. Da mesma forma, as empresas que buscam seguir exatamente o que está na legislação, ela entende que vale muito mais a pena ela conduzir o seu negócio de uma forma mais ajustada à sua legislação, ela também tem um tratamento mais favorecido, que é um respeito ao bom pagador de impostos, aquele que cumpre esse dever fundamental de financiar o Estado, de contribuir para as políticas. Então, o Confia é esse, é semelhante ao OEA, o OEA é para tributos externos e o Confia é para tributos internos. Grandes empresas estão participando do Confia junto com a... Grandes empresas, mas ele é aberto não só para grandes empresas. Todas as empresas podem aderir ao programa. Ela tem que preencher alguns requisitos. Tem requisitos de ela ter um programa de compliance, ela ter uma estrutura... De conformidade. De conformidade que possa viabilizar, mas ele é aberto para todas as empresas. A regulamentação tributária tem um papel fundamental, considerando que o nosso sistema tributário brasileiro, a nossa legislação, ela é muito complexa, a sua compreensão precisa ser facilitada. O contribuinte, ele precisa saber exatamente o que a lei quer que ele cumpra como obrigação tributária, seja a principal, seja a instrumental. E a Receita Federal entra nisso. Ela faz uma regulamentação facilitando a compreensão dessa legislação tributária, esse sistema tributário mais complexo. E esse é o Consolida? Esse daí é o Consolida. O Consolida, primeiro, o que ele fez? Ele pegou todas as normas infralegais da Receita Federal, são atos normativos, administrativos, instruções normativas, portarias. Ele procurou revogar aquelas que não mais correspondiam, não mais estavam de acordo com as alterações legislativas ordinárias e a gente revogou. Foram mais de 48% de legislação revogada infralegal. A partir daí, nós consolidamos isso, que é muito mais fácil você compreender uma legislação no momento que você organiza por tópicos, por assuntos. Então, nós fizemos uma consolidação. Nós temos agora um terceiro passo, que é o passo da juridicidade, onde a gente busca que essa norma, que foi consolidada, ela possa estar muito mais alinhada a uma realidade, uma dinâmica econômica no nosso país e também a jurisprudência dos nossos tribunais. É um outro passo. A Receita Federal está muito preocupada exatamente com isso, melhorar o nosso ambiente de negócio. E a gente tem que esforçar, tanto no plano normativo, que é o Consolida, como também na relação com o contribuinte, que é o Confia. Isso é muito importante. Essa questão de facilitar o ambiente de negócios, que também é uma atribuição, uma função da Receita, de uma certa forma coloca a Receita em diálogo com a OCDE, coloca em diálogo com o G20, com esses grandes organismos internacionais dos quais o Brasil ou faz parte, no caso do G20, ou quer entrar, no caso da OCDE? Sim, a Receita Federal tem um grupo que foi formado em 2018, que produziu um estudo bastante aprofundado, bastante completo, onde a gente procurava diagnosticar na nossa legislação qual eram os pontos de convergência e as diferenças que nós precisávamos ajustar para as diretrizes da OCDE. Em especial, no que se refere a preço de transferência, é um tema muito importante, mas tem outros temas também. Esse estudo foi gerado desde 2018, nós produzimos um relatório muito importante. Ontem, inclusive, nós tivemos um evento junto com a OCDE, o representante da OCDE, e avançamos bastante na consolidação desses estudos. Isso foi muito importante e demonstra que o Brasil está fazendo um esforço muito grande para a sua acessão à OCDE. E pelo tudo que nós avançamos, nós conseguimos ouvir dos representantes da OCDE que nós estamos no caminho certo e nós já estamos aí nas providências finais para que exista essa convergência total e aí, enfim, o Brasil possa acender à OCDE e, com isso, melhorar as possibilidades de negócio no nosso país. Ontem, no caso, dia 12 de abril. Dia 12 de abril. Perfeito. Essa acessão à OCDE, o senhor acredita que vai trazer mais investimentos para o Brasil? O senhor falou isso também aqui nesse primeiro bloco, eu queria retomar essa questão. Sim, é muito importante. As empresas, tanto as empresas nacionais como as empresas estrangeiras, estão olhando para o Brasil o tempo todo. A tributação é um elemento extremamente importante para as opções de investimento. Não só pelo custo que oferece, mas também pelo custo burocrático no cumprimento da legislação. Isso daí faz com que os produtos, ao serem inseridos em nosso território, serem aqui produzidos ou serem exportados para cá, que isso daí seja customizado. Então, isso é precificado. Se esse preço não corresponder àquilo que o mercado pretende pagar dentro de uma pesquisa, a empresa não vai se instalar no país. Então, a gente tem que estar de olho nessa facilitação, de a gente ter uma tributação mais racional, mais razoável, para que a gente possa atrair investimentos. E, com isso, a gente aumenta a nossa base tributável e, com isso, nós ganhamos em arrecadação, tanto em médio como a longo prazo. Essa é a visão. A visão não só do hoje, mas a visão do amanhã. E é assim que a Receita Federal está conduzindo todos os seus processos de trabalho para a gente chegar a esse ponto extremamente essencial. É isso que a gente trabalha hoje. A gente vai encerrar esse bloco, mas eu queria já deixar uma pergunta para o senhor na retomada do segundo bloco. Como é que está a recuperação de valores pela Receita? A gente sabe que o contencioso tributário é grande no Brasil, mas o senhor responde no segundo bloco. Muito obrigado. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o secretário especial da Receita Federal, Júlio César Gomes, aqui no Brasil em Pauta. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Pauta. Entrevistado é o secretário especial da Receita Federal, Júlio César Gomes. Secretário, deixamos a pergunta em relação a esse contencioso tributário que é enorme no Brasil, ali no primeiro bloco. Queria que o senhor começasse respondendo. Como é que a Receita lida com isso? Uma das ações que nós temos é justamente o Consolida. O Consolida busca exatamente o que a gente falou, a simplificação das normas, tornar mais fácil a sua compreensão. Depois nós falamos do Confia. No Confia já se estabeleceu uma relação com o contribuinte. Você tem o contribuinte buscando cumprir as suas obrigações e a Receita Federal nessa relação com ele buscando orientá-lo à medida do possível. No Confia estabelece já uma relação concreta, Receita Federal de um lado e o contribuinte em torno da obrigação tributária de outro lado. Aí existe agora uma terceira fase. Nessa relação pode acontecer que o contribuinte deixou de cumprir uma determinada obrigação tributária principal. Ele não pagou um tributo. Ao não pagar o tributo, em função da nossa legislação tributária, como eu falei, bastante complexa, ele ainda vai ter uma oportunidade de realizar a transação tributária e que consiste em justamente ele fazer uma opção pelo parcelamento com algumas reduções, reduções de multa. Essa transação tributária é importante porque muitas das obrigações tributárias elas podem não ser cumpridas não exatamente por uma insistência no não cumprimento da obrigação, mas por uma má compreensão. Foi uma interpretação equivocada, porém sem a gente poder dizer que não seja igualmente razoável. E aí é necessário, eu acho que é oportuno, você dar uma oportunidade ao contribuinte que ele regularize a sua situação. Até porque se ele não regularizar a situação, ele pode ter a sua empresa com dificuldade de funcionamento. E os reflexos disso daí? Os empregos deixam de ser preservados como poderiam ser preservados, a empresa pode não obter os créditos que ela precisa para poder investir. Então a gente procura ponderar e conciliar essas duas necessidades. Então a transação é um meio de regularizar as suas pendências tributárias. Agora eu queria passar para uma outra iniciativa que vocês estão gestando ali na Receita, que é o programa de rastreabilidade fiscal, que também estabelece uma interface, um link com as economias mais avançadas do mundo. Explica para a gente. Rastreabilidade é muito importante. E coincidentemente nós temos aí, foi no dia 13, que nós lançamos um programa muito importante que chama-se Rota Brasil. 13 de qual mês? Dia 13 agora, do mês de abril. Nós lançamos no dia 13 o programa Rota Brasil, que é um programa de rastreabilidade fiscal, um programa brasileiro de rastreabilidade fiscal. Qual é a nossa preocupação? Nós temos uma quantidade de produtos e mercadorias que ingressam em nosso país de forma irregular. Muitas delas são produtos contrabandeados, produtos nocivos à saúde. E esses produtos... Cigarro é um clássico? Cigarro é um clássico. Para ter uma ideia, Paulo, o número de apreensões de cigarras é o campeão. O número de apreensões em toneladas nos nossos portos brasileiros bate recorde todo mês. Todo mês. Esses produtos ingressam aqui sem pagar tributo e, ao mesmo tempo, sem saber a procedência e a sua composição do produto, o que prejudica a saúde. Então, a rastreabilidade visa não só a arrecadação, mas com a proteção do consumidor brasileiro. Então, você conhece desde a origem do produto, não só o produto importado, o produto também fabricado no país. Você sabe desde a origem da sua fabricação, desde a fonte de produção até o consumidor, toda a trajetória do produto. E você pode descobrir se houve o pagamento do tributo nessa cadeia de produção, se esse produto daí não foi desviado, se esse produto, a origem, a procedência dele é uma procedência legal, regular. Então, a gente cuida de todas as fases, desde a produção até o consumo. É um programa fantástico. Ele abre várias possibilidades. Baseado na tecnologia, penso eu. Baseado na tecnologia. A gente usa QR Code e a gente vai usar toda uma tecnologia hoje moderna que é possível fazer isso. Tem um selo digital também? Tem um selo digital. E existe também a possibilidade, existe o selo digital líquido, que consiste em você colocar uma tinta num combustível, por exemplo. Você quer saber se o combustível foi adulterado, a procedência do combustível. Se coloca uma tinta no combustível e se algum outro líquido for adicionado a esse combustível em qualquer quantidade que seja, você sabe que ele foi adulterado. É fantástico. E a gente vai trabalhar forte. A gente instituiu o programa no dia 13 agora de abril e agora nós vamos fazer a implementação de produto por produto. Não só aqueles produtos que a lei já exige que tenha uma rastreabilidade, que você já faça um controle da produção. Agropecuários, por exemplo. Por exemplo. Por exemplo. Além desses produtos daí, o nosso programa, ele permite que alguns segmentos de produção, eles possam provocar a Receita Federal e buscar que seus produtos sejam inseridos dentro do programa. Vai fazer uma análise disso, ver a sua viabilidade, mas há muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Ou seja, ampliar para vários segmentos da economia. Sim. Ele verifica. Ó, esse produto é viável e tem uma rastreabilidade. Justifica isso. Seja em quantidade, seja em caso de falsificação. Justifica. A gente faz uma análise e insere o produto. Então, não é só os produtos clássicos, como cigarro, bebida alcoólica. A gente tem uma vasta possibilidade de inserir outros produtos. E isso também é melhorar o ambiente regulatório do país e estabelecer uma conexão com essas principais economias do mundo que têm essa rastreabilidade, não é? Perfeitamente. Perfeitamente. Há várias tecnologias que são utilizadas. O que a gente procurou nesse programa é a gente estudar as práticas, as melhores práticas que estão ocorrendo em outros países e a gente incorporar. Esse programa nasce agora. Ele vai precisar ser com o passar do tempo. À medida que ele está sendo utilizado, a rastreabilidade, certamente outras tecnologias virão, outros conhecimentos virão. Nós estamos atentos... Até porque a gente vive na era dos dados, né? Quer dizer... A coisa dinâmica, muito dinâmica. Então, a gente vai verificar o que está sendo implementado com as novas tecnologias e vamos incorporar esse programa. Esse programa inicia agora e não para mais. Ele é indefinido, é eterno. A gente tem certeza que é uma tendência mundial você fazer a rastreabilidade. Repito, não só com a necessidade de arrecadar atributos, mas de cuidar de outros aspectos essenciais da nossa população. Saúde é um deles. E uma outra iniciativa que vocês estão gestando é o camelódromo virtual. Pois é. Por meio de uma medida provisória, né? O que vai ser o camelódromo virtual? Pois é. O e-commerce é uma prática que se expandiu muito. Com a pandemia, né? Com a pandemia, as pessoas não saiam de casa. Antes já vinha se expandindo e com a pandemia ampliou-se muito mais. Com a pandemia vieram as plataformas e você tem vários sites, várias plataformas, consegue comprar produtos sem saber a procedência para os valores muito abaixo daqueles produzidos no nosso país, o que causa um mal enorme. A gente perde muitos empregos, seja no comércio varejista, seja no atacadista, seja nas fábricas. Há uma perda muito grande. A gente tem que cuidar disso. Porque é uma distorção na livre concorrência. Com o contribuinte brasileiro pagando seus tributos em dia, preocupado com as obrigações tributárias e ele competindo com um produto que não só não sabe a procedência, mas um produto que não pagou tributo com um custo muito abaixo. E aí não dá para concorrer. Tipo, nesse jogo, já entra em campo perdendo. Exatamente. A Receita Federal intercedeu. Nós também temos o apoio do Ministério da Justiça, isso é importante, porque muitas dessas práticas daí constituem crimes e a gente tem aí uma atuação junto, uma conversa, um diálogo para a gente poder ter essa parceria e atuar também junto com o Ministério da Justiça. Isso é muito importante dizer. Mas é uma medida provisória que está sendo gestada. O que ela vai propor na prática? Ela vai propor na prática um novo, a nossa ideia, primeiro, é ter um novo modelo de tratamento tributário, uma nova forma de tributação, talvez uma mudança da própria base de tributação, reduzindo uma coisa que a gente chama de mínimos, que é uma isenção para aquelas encomendas enviadas que seriam de pessoa física para pessoa física, mas na prática, essas plataformas estão enviando produto de grandes empresas fora do país e que ingressos de produto no nosso país dizem que a pessoa física, mas na verdade há aí uma fraude dizendo que na verdade é uma pessoa jurídica, uma empresa, grande empresa, enviando aqui para o nosso país. Então, essa prática daí, a gente vê que a forma de tributação, que seria aquela tributação é olhando apenas para a encomenda, para aquilo que é declarado, a gente precisa verificar também o fluxo financeiro, a gente precisa saber se o que está sendo pagado corresponde àquilo que está sendo declarado na encomenda, porque você teria o exportador estrangido... Declarar um valor menor, um valor menor para poder ficar dentro de uma isenção que hoje é de 50 dólares, então o produto pode estar custando 200, 300, 400 dólares e se declara como se fosse 50 dólares, aí não há o pagamento do tributo, é uma prática mundial de mínimos, essa isenção existe em outros países e a gente agora... Mas se você compra, por exemplo, um CD, um disco de um site na Alemanha, por exemplo, quem declara não é o vendedor lá? É bom dizer assim, que não são, a gente não pode generalizar, a gente está falando especificamente de algumas plataformas, de alguns aplicativos de venda que existem, onde essa dinâmica funciona diferente, não é um fabricante exportando, você comprando no Brasil e trazendo de uma empresa específica... De uma loja, no caso. De uma loja específica, tem várias que funcionam normalmente aqui no país, mas a gente está falando de algumas especificamente que não têm essas boas práticas, não é uma generalização, mas essas que não têm a boa prática, se expandiram tanto a ponto de hoje no nosso país, sabe quantas encomendas ingressam por essas vias? 500 mil encomendas dia que chega ao país. É uma quantidade muito elevada. Então, a gente precisa interferir nessa dinâmica para a gente proteger tanto a nossa indústria nacional, nossas empresas e os empregos no nosso país. Essa é a ideia. Vou pegar um gancho de uma expressão que o senhor usou, que é isenção fiscal. Calcula-se que nesse ano, 320 bilhões de reais deixam de ser recadados pela Receita por várias isenções que são colocadas em prática para diferentes segmentos da economia. O ministro Paulo Guedes disse que isso é uma coisa que tem que diminuir no Brasil, que tem que deixar de existir. Como é que é isso? É complicado, não é? Você concede uma isenção para um segmento e depois você tirar é muito difícil? Ou seja, é uma questão complicada. A tributação é um importante instrumento de política pública, sem sombra de dúvida. Você pode usar a tributação tanto para você inibir a fabricação ou a importação de alguns produtos, como você pode usar a tributação como fomento da produção de segmentos. É muito importante usar a tributação. A tributação é um instrumento de política pública. A questão é como usar a tributação como meio de política pública. E quais retornos aquele segmento beneficiado vai dar para a sociedade. Então, é feito todo, fazemos toda uma análise, há uma equipe econômica com conhecimento diversificado, todos se unem, a gente faz uma análise mais completa possível, qual seria o efeito prático de uma isenção concedida e o quanto ela traria de positivo para a nossa economia. Após essa análise, que é bastante consubstanciada, ela é demorada, feita essa análise, daí a gente segue para a tramitação legislativa, a normatização. Mas isso é importante. É importante. Nós vimos isso durante o período da pandemia. Muitos segmentos foram salvos por essas políticas tributárias, pela concessão de isenções pontuais, que salvaram muito a nossa economia. Então, a questão é usar isso na melhor técnica, da forma mais abrangente... De forma racional, diríamos assim. De forma racional. É como nós estamos fazendo. Muito obrigado, secretário. O Brasil em Pauta recebeu nesta edição o secretário especial da Receita Federal, Júlio César Gomes. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. E o Brasil continua em pauta aqui nasce daeny. E o Brasil. E o Brasil continua em pauta. Legenda Adriana Zanotto